Albert Camin. Albert Camin nasceu em Mondovina, Argélia, hoje chamada de Drian, em 7 de novembro de 1913. Foi um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco argelino. O seu pai, Lucien Auguste Camin, era francês nascido na Argélia e sua mãe, Caterine Helene Sintés, também nascida na Argélia. Era de origem monárquica, Sainte-Louis. Camin conheceu cedo o gosto amargo da morte. O seu pai morreu em 1914, na Batalha do Marne, durante a Primeira Guerra Mundial. A sua mãe então foi obrigada a mudar-se para Agél, para a casa de sua avó materna, no famoso bairro operário de Belcuronde. Anos mais tarde, durante a guerra de descolonização da Argélia, houve um massacre de muçulmanos. O período de sua infância, apesar de extremamente pobre, é marcado por uma felicidade ligada à natureza, que ele volta a narrar em O Avesso e o Direito, mas também em toda a sua obra. Na casa, moravam, além do próprio Camin, o seu irmão que era um pouco mais velho, a sua mãe, a sua avó e um tio um pouco surdo, que era tanoeiro. Profissão que Camin teria seguido se não fosse pelo apoio de um professor da escola primária, Louis Germain, que viu naquele pequeno piano a um futuro promissor. Ao princípio, a sua família não via com bons olhos o fato de Albert Camin seguir para a escola secundária, sendo pobre, pois ele precisaria trabalhar. A sua mãe trabalhava lavando roupa para fora, a fim de ajudar no sustento da casa. Durante o segundo grau, ele quase abandonou os estudos devido aos problemas financeiros da família. Neste ponto, um outro professor foi fundamental para que o ganhador do Prêmio Nobel de 1957 seguisse estudando e se graduasse em filosofia, Jean Grenier. Tanto Grenier quanto o velho mestre Guerin serão lembrados posteriormente pelo escritor O Homem Revoltado, 1951, é dedicado a Grenier e discursos da Suécia, que inclui o discurso pronunciado por Camus, ao receber o Nobel, a Germain. A sua dissertação de mestrado foi sobre neoplatonismo e a sua tese de doutoramento, assim como a Diana Arendt, foi sobre Santo Agostinho. Em 1938, Camus ajudou a fundar o jornal Alger Republicaine durante a Segunda Guerra Mundial. Até 1947, colaborou no jornal Combate, além de ter colaborado no jornal Paris-Soyer. A curta carreira de Camus como jornalista do Combate foi ousada. Atuando como periodista, ele tomou posições incisivas em relação à Guerra de Independência Argelena e ao Partido Comunista Francês. Ao longo de sua carreira, Camus envolveu-se em diversas causas sociais, protestando veementemente contra as desigualdades que atingiam os muçulmanos no norte de África, defendendo os exilados espanhóis antifascistas e as vítimas do estalinismo. Ele ainda foi um entusiasmado defensor da objeção de consciência. Após completar o doutoramento e estar apto a lecionar, a sua saúde impediu de se tornar um professor. Uma forte crise de tuberculose abateu-se sobre ele nesta época. Camus era tuberculoso. Havia já algum tempo. Esta doença deu-lhe a real dimensão da possibilidade cotidiana de morrer, o que foi fundamental no desenvolvimento de sua obra filosófica barra literária. A tuberculose também o impediu de continuar a praticar um desporto que amava e lhe ensinou tanto. Caminha era o guarda-redes da seleção universitária. Conta-se que era um bom goleiro. O seu amor pelo futebol seguiu-o durante toda a vida. Uma das coisas que mais o impressionou quando da sua visita ao Brasil em 1949 foi o amor dos brasileiros pelo futebol. Uma das primeiras coisas que Albert Caminha fez ao chegar ao Brasil foi pedir para que o levassem a ver uma partida de futebol. Um pedido bastante incomum para um palestrante. Entre os dias 5 e 7 de agosto de 1949, em visita ao Brasil, Caminha foi até Iguape conhecer a festa em louvor do Senhor Bom Jesus de Iguape, acompanhado de Oswald de Andrade, Paúl Silvestre, um adido cultural francês, Riu-Dade Andrade, filho de Oswald. Além do motorista, o grupo ficou hospedado num quarto do Hospital Feliz Lembrança, porque todos os hotéis estavam esgotados. Dessa visita surgiu o conto, um tanto irônico intitulado La Pierre que pôs-se, a pedra que brota, em seu livro Exílio e o Reino. Sobre um engenheiro francês da Rastia em passagem por Iguape, à margem de outras correntes filosóficas, Caminha foi sobretudo uma testemunha de seu tempo. Intransigente, recusou qualquer filiação ideológica. Lutou energicamente contra todas as ideologias e abstrações que deturpavam a natureza humana. Dessa maneira, ele foi levado a opor seu existencialismo e ao marxismo, discordando de Jean-Paul Sartre e de seus antigos amigos. Caminha incorporou uma das mais elevadas consciências morais do século XX. O humanismo de seus escritos foi fundamentado na experiência de alguns dos piores momentos da história. A sua crítica ao totalitarismo soviético rendeu-lhe diversas retaliações e culminou na desavença intelectual com o seu antigo colega Sartre. Ele mudou-se para a França, em 1939, pouco antes da invasão alemã. Mudou-se principalmente devido às polêmicas com as autoridades francesas na Argélia. Os seus primeiros livros, O Vesso e o Direito e Bodas e a Tipasa, foram publicados quando ele ainda residia na Argélia. Mas, durante o tempo da ocupação, além de trabalhar em jornais e editar o jornal clandestino, Caminha dedicou-se a outra de suas paixões, o teatro. Ele já havia participado em um grupo de teatro ligado ao Partido Comunista, quando ainda morava na Argélia e, ao sair do Partido Comunista, havia montado um outro grupo que apresentava peças clássicas de teatro aos trabalhadores. Caminha morreu em janeiro de 1960, vítima de um acidente de automóvel. Na sua maleta estava contido o manuscrito de O Primeiro Homem, um romance autobiográfico. Por uma ironia do destino, nas notas ao texto, ele escreve que aquele romance deveria ficar inacabado. A sua mãe, Caterine Sintés, morreu em setembro do mesmo ano. Albert Caminha encontra-se sepultado no cemitério de Lormarim, Provença, Alpes Costa Azul, em França. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal.